Amaciador de carne, profissional. Terpere e amacie suas carnes com mais eficiência e facilidade? Este amaciador de carne possui um sistema diferenciado composto por pequenas lâminas, perfeitas para quebrar as fibras de carnes duras facilmente, amaciando-as sem prejudicar o alimento. Além disso, as lâminas penetrantes permitem que o molho penetre rapidamente, facilitando o momento de temperar e resultando uma carne muito mais suculenta e saborosa. Material de alta qualidade? As lâminas das facas são feitas de aço inoxidável, não em ferruja, de qualidade premium para durabilidade e resistência à corrosão, com um cabo feito de plástico ABS de qualidade alimentar para o manuseio seguro dos alimentos. Menos tempo marinada? Minúsculos canais de calor são criados para que não mude a aparência ou o formato da carne ao amaciar, resultando em uma absorção mais rápida da marinada e um cozimento mais rápido. Proteção inteligente? Apesar de já existir a trava inferior que protege as lâminas, em conjunto com o amortecedor há uma capa transparente de plástico para maior segurança, principalmente de crianças e idosos. Fácil de limpar? A trava presente na parte inferior do amaciador é retirável, facilitando a limpeza total do equipamento. Especificações do produto Amaciador de carne da adivinular Usos Usado para bife, porco, frango e outros materiais alimentares Várias carnes Material Plástico Aço inoxidável Tamanho 14.5 x 2 x 16.5 cm Cor Branco Preto Siga o nosso perfil para ver mais dicas